O Pai Eterno e Inepável Deus Impalível Criador do Universo Das Ruminancias do Teu Reino Do Trono do Teu Poder Do Alto dos Altos Altos Timíveis Tudo Descobrem, Tudo Bem Abençoe Deus Filhos Tua Saúde, Luz e Justiça De Tua e Tua Glória Reproducindo o Pai Que O Casa de Montanha Meio Dia Em Brasória Vai Começar Mais Uma Tosqueira É O PANICOM Puxa a escada e abra a torneira Vem Fazer Cocô Quem For Menino Tira o Sapato E Vai Sentando Pelo Chão Quem For Menina Fica Pelada E Vida No Colchão PANICOS EITO Vai Começar O PANICOS EITO Vem Fazer Cocô Vem Fazer Cocô Vem Fazer Cocô Olá, professora. Tudo bem? Você é professora de que, assim? Particular ou para crianças, colégio? Colégio estadual? Não, trabalho na academia, trabalho na Gaviões. Credo! Gaviões da Piel? Credo! Gaviões da Piel, não. Existe uma academia? Não. Não, não tem nada a ver com ti, né? Pra achar, gente. Não, não tem nada a ver com ti, né? Calma, mano. É, fica razão aí, meu. Ai, desculpa. É que a Amanda, ela malha lá. Eu malho lá. E ela malha o papo. Já me viu lá? Não, já fiquei sabendo. As paniquetes algumas malham lá também. Não. Não é Gaviões da Piel, só chama Gaviões. Eu tenho uma denúncia, meu. Eu vou falar pra você. É uma academia chamada Gaviões. Eu malho lá. Eu e Davis. Tem algo estranho nesse Robert. Amanda malha lá, ela quer permuta, por isso que ela trouxe ela. Pode parar pra analisar. Ah, você é boba. É lógico que é. Pare e para pensar. Eu sabia. Eu nem sabia. O Amanda, é lógico que não. Jabazinho, né? Jabá feio. Ela deu um migué como eu não conhecia. E é que a Amanda tiver um carro, só vai vir mecânico de Robert. Lógico que não, lógico que não. Deixa a Amanda comprar um carro, hein? Fala aí, por favor. Eu não conheço. O próximo cara que vem é um cara de uma loja de celular que ela ganhou um novo. É sério? É uma jabazeira, lógico. Não é, eu juro, tem nada a ver. A cara dela. Deixa eu saber. Se a Amanda, quem você malha lá? Glúteos? O papo. Não sei, eu não trabalho. Faz abdominal no papo. Eu não trabalho na unidade. Na unidade que ela faz. Viu? Trabalha na unidade da Zona Norte. E daí? É uma coisa só, e daí? Então é um mega, mega empreendimento. É, é grande. Não ouviu falar, mas tudo bem. Tem perfil. O que é isso? Ela quer malhar. Tá calaboa, Camila. Calaboa. Ninguém quer dar desconto na mensalidade, Davis. Deixa eu te dar a bibola, teu patrão. Eu nunca consegui desconto. Como tá trabalhando? Ah, foram gravar lá. Tá atrás do pai. Não é isso? Meu pai? Meu pai. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 onelar. Minha azeitona empolada. 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 Vamos lá. Rir de tudo é coisa de tonto. Não rir de nada é coisa de estúpido. É isso aí. Você se convida com quem você convidou. Covim, gravida. Olá, galera. Maravilha, Maravilha. Maravilha. Hoje fala que eu te chupo delicioso em plena segunda-feira. Adoro, adoro. É o espaço para os ouvintes. Boa. Beleza. Quer piadinhas hoje do João, daqui a pouco? Já tá. É agora, galera. A gente... Vamos premiar o Twitter ou não? Uma camiseta do pânico. Bora. Bora fazer ou não? É muito mal. Tudo bom, maravilhoso? Tem piada? Tem. Tem. Piada do gelé? Do fonho, vai. Dá uma tristeza. Vocês sabem o que a esposa do Albert Einstein disse quando ele tirou a roupa na sua lua de neo? Que MC. Você... Putz, essa aí é manjada. Não é da relatividade. É do gênero. Ela tá chorando. Vai, o que que ela falou? Ela diz que é podre. Ela falou que é uma bosque. O que que foi, ô, Bruna? Ela diz que é podre. Ela falou que é ruim demais. Tem tatu de infinito. É da pão, né? Ela tá vermelha. O que que foi, Bruna? A resposta é podre. É podre! É da pão, dê! Vai, 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 lança. É, mas... O que que a esposa... Dois corpos não ocupam mesmo, né? Não, não, não. Que é isso. É igual MC de outra teta. Ah, é negócio... Não, é pesado, é pesado. Não é pesado? É o taqueta. É pesado isso aí? Que massa. Vou revelar. Vai, calma. O que que a mulher do Einstein falou na lua de mel quando ele tirou a roupa? Nossa, que físico. Boa. Nossa, velho. Nossa, esperar papai. Que lixo. Foi bom, outro gostoso. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Elas são tão belas. Se eu for que as suas panelas. O seu fim de é malar. O bater tão mal bem da lá. Já está na hora. Já está na hora. Vamos começar. Pode estar. É, tô sabendo. É uma opção. Adocica meu amor Atenção galera Eu nem preciso aqui falar do sucesso Que o Beto Barbosa está fazendo em todo o Brasil O cara já veio aqui conversar com a gente Foi na Gabrieps Está arrasando por todo lugar que passa Exatamente Emily Para comemorar todo esse sucesso O Pânica School vão promover um churrasco inesquecível para você E para mais 50 amigos Com o direito A ilustre presença de Beto Barbosa e do Fred Mercury Queimando o filme geral É isso aí rapaziadão Churrasco com Skol Litrão Para você e para a sua galera Tudo na pacha Você quer fazer parte aí? Então faz o seguinte Você vai enviar uma foto para o e-mail Churrasco.com.br Eu vou repetir para você É uma foto, uma simples foto Churrasco.com.br Mostrando você vestido para queimar o filme nesse churrasco Tem que mandar também o nome completo A idade e a cidade, certo? Entenderam? Manda uma foto Pronto para queimar o filme em um churrasco Para o endereço Churrasco.com.br Coloca o teu nome completo Idade, cidade e pronto Aí é só torcer É isso aí O Beto Barbosa vai ajudar a gente a escolher Tá certo Emily? Domingo que vem no Pânico Mostraremos a melhor foto E divulgaremos o nome do vencedor Mas atenção Só pode participar maior de 18 anos Tá legal? Para ler o regulamento Você acessa escol.com.br Barra churrasco E se for dirigir Não beba Morar churrasco Bola é bom de churrasco Bola é o melhor churrasqueiro que nós temos Estou no entrão O jeito mais redondo de economizar Eu comi ontem um ar Tá pra dentro do quadril Não Bife de churrasco Bife de churrasco Isso é bom hein Bom Naquele pico lá Naquele pico lá Aquele pico é Aquele pico é sinistro O churrasqueiro chegou pra mim e falou O pico é novo Emílio Emílio eu vou fazer um bife de churrasco pra você Mandou Fica Fica à vontade O cara O cara mandou Tem um Tim Churi lá Mandou Beleza Vem se tome a noite Vem com palitinho Muito bem Vamos atender pessoinhas Vamos embora Vamos embora Hoje é fala que eu te chupo Fala que eu te chupo Bem gostosinho Vocês querem alguma notícia? Avião cai na Venezuela com 47 pessoas a bordo Começou bem Morte, morte Todo mundo morreu? Não, não O pessoal saiu andando Há sobreviventes 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 Você sabia que na maioria dos acidentes aéreos Há sobreviventes Lógico Entendeu? Um avião com 47 pessoas a bordo Caiu na Venezuela na manhã desta segunda-feira 13 do 9 Disse o ministro dos transportes e comunicação Francisco Garcias Sem dar mais detalhes No entanto, de acordo com a defesa civil local Há mais de 20 sobreviventes Tá bom, né? Mas médio Quanto tinha no avião? 22 pessoas feridas Pô, então ele caiu de 2, meia de altura Pô, mas não é só isso É doce a menina Mas qual formou de abacaxa preta foi revelado? A caixa preta é do saber muito É da caixa preta Sabe o que eu odeio? Quando tem acidente de pé, todo mundo vira especialista O couve fica, não, mas tinha que levantar o quê? O couve já foi comandante, meu Ué, do Flight Simulator Ele pôs um comfoque no carro Ele pôs um comfoque no carro É muita prepotência O couve, por causa do Flight Simulator E é extremamente desagradável Pegar um voo com o Carioca Eu já tive a oportunidade Ele quer entrar na cabine Isso é terrível A única vez que eu vi ele usando Ele posou o Concorde lá no Santos Dumont Pô, o avião deu uma de finca na água E ele fica a ponta Quando você volta do rio Ele fala, olê a milagre, compadre Ele agrede Ele sabe toda a vontade Você gerou o dia pra me encher o saco, né? É um segundinho, não vamos ir Isso, Emílio, muito obrigado Não vamos Valeu Flight Simulator Manda essa ajuda Manda essa escrotinha, cala a boca Eu não vou colocar você no centro do Roda Viva Claro, não há essa necessidade Mesmo que o Boni vai estar hoje no centro do Roda Viva Sério, Boni? Boni, Boni Boni, Boni Porquê? É? É mesmo? Não, não é o Boni É o Boni, Boni Porque eu acho o seguinte Eu acho muito desagradável O cara que tem um Flight Simulator E acha que pilota É terrível É a pior coisa que existe no mundo E fora que é nerd, né? É muito trouxa Ele e o Café Marcelo, que eu fui fazer campeonato de Flight Simulator Você sabe o que me dá uma vergonha Eu vou fazer o Flight Simulator há um ano É legal, vai lá, pega um avião e sai voando Então O cara que toca É, você é piloto, Bola? É, eu sou de PP, ele puta do Teco Teco O Bola tem barco Eu não fiz nada Na minha época nem tinha Flight Simulator E a negada voava, meu E vou dizer uma coisa pra você E o Bola Uma das habilidades Ele é helicóptero também Comandante a luta do Pânico Comandante Faz tempo É conhecido É que o Bola é um cara É um cara Low profile Low profile, exatamente Ele não chega aqui e fala E é que o Flight Simulator Sem pilotar no meu Flight Simulator Eu piloto qualquer coisa 500 mil pés Gente, eu sou de boa Eu sou de boa Eu sou um cara que eu ouço Se eu gosto de alguma coisa Eu me interesso por aquilo Eu vou entender Então vai, faz um curso Não é um curso Eu não quero fazer Eu não quero ser piloto, Amanda Eu quero apenas conhecer Posso dar licença? Eu quero direito Eu gosto do conhecimento Se você é uma pessoa ignorante Do colégio de lata Se você acha que é jornalista Você é lixo Amanda não é É lixo Você tá desqualificando a Amanda Não, não é desqualificar Tem repertório Jornalista de quê? Uma menina inteligente Toda vez que ela ataca alguém aqui Ela não tem propriedade alguma pra falar Não, ela é inteligente Você fala que ela tem uma limitação facial Eu vou concordar Totalmente Limitação facial O que que tem a ver? Isso é feia Ela tem limitação facial Axilar Você é um nerd De baixo de leite E tem a bicota marrom Que vimos E tem a bicota A bicotinha, né? A bicotinha marrom E com a bicotinha É deus de leite Tô mexendo no pessoal Gente, o que que é uma coisa Deus de leite É deus de leite É deus de leite A bicota é deus de leite Sensacional É deus de leite É deus de leite É deus de leite Queimado É meu, meu, meu Queimadão Luxo, luxo Bem passado Coco queimado Luxo, luxo Coco queimado Posso atender o vício? Posso atender o vício? Pode Onde você mora Que bairro? Moro em Santana Santana? Isso Zona Norte Zona Norte Você faz o que da vida? Eu estudo só Estudante É Vagabundo Vagabundo Pai, papai paga Mamãe paga É, tudo bancado Tudo bancado A vozinha dele É uma beleza Playboy da Zona Norte É, é nóis Pode falar Playboy é Abercrombie É só uma pessoa muito observante Mas ele é Playboy do Stand Center Qual é a voz de Playboy? É, como que é? É, o Daniel tem voz de Playboy É a voz de Genópolis Ela mandou um Playboy Desculpa Genópolis É a voz de Rico Ah, tá Então é Playboy Abercrombie Você é Playboy Abercrombie ou não? Não, não sou não Playboy Abercrombie Nossa, não tem nenhum nome Então vai lá, pode falar O Bolo é Playboy Abercrombie Eu não, Tony, não cabe nele Pode falar, querido Queria parabenizar o programa de vocês e tal Gosto pra caramba de vocês Muito obrigado Nós ficamos muito felizes Quando alguém gosta do que a gente faz Que elogia Porque a gente ganha muito dinheiro Entendeu? Então a gente é obrigado A agradar um monte de gente Então obrigado mesmo Do fundo do coração Valeu, viu? Só que eu acho que tem uma Não, aí também já tá se metendo demais No bagulho, né? Você acha O que que tem? Tem o quê? Tem um cara que tá sentado aí na mesa Que tá queimando o filme de vocês aí O Pânico tem, meu Sei lá, 10, 15 anos aí na rádio É verdade Tem, meu Muito bom o programa E tal E meu Tem um cara que Sei lá Eu tô achando que Se você ficasse sabendo O que tá rolando aí nos bastidores Eu acho que Se não ia tratar ele Como você trata ele aí Cagueta Cagueta, cara Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Você é cagueta Pode falar, cagueta Sente nome Pode falar, pô Ah, eu acho que ele tinha que falar Antes de eu falar, né? Ele que tinha que se pronunciar Vai lá, Demis O que que é? Já tá querendo falar de mim, irmão? É comigo a parada? Fala logo É, tá vendo, Cagueta? Vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Não, não é pé atrás Aí ele já tá me dando Estringada aqui, pô Não, não É o Bola Bola? Que o Bola tá queimando? Pô, todo mundo Não, que ele fica o dia inteiro Tipo, as baladas que ele vai e tal Ele banca bebida pra todo mundo Banca meus amigos, lógico É rico Sério, Bola Pra quem é meu amigo É o Bola mesmo E meu, pô, não pega ninguém Não pega ninguém Meu, meus amigos chamam ele de rei momo no carnaval Que balada que eu vou? Vamos ver se é espertão Lanterna Lanterna eu vou mesmo Então, lá E lá eu banco bebida pra todo mundo, lanterna É Sento eu e o Gerson lá Você não chama as meninas pro camarote e fica bancando? Faz dois anos que eu não vou no camarote Ai, pô, não, cê vai Olha como cê é Faz isso, mano Ai, que vergonha Cê, ceará, você, ceará Sabe, no lanterna Cê, ceará do lanterna, né Não sei, pô Eu vou no lanterna, cê pega o Gerson lá Peraí, que agora E faz dez anos que eu não vou no camarote, ô trouxa Cê fica na picha Não vou falar que cê não vai Não vou dez anos que eu não vou no camarote Tô sentando no bar que é mais fácil pra sair pra fumar Se encontra outra Ah, vai, se liga, meu Eu pago bebida pra que eu quero O dinheiro é meu, ô trouxa Você vai lá fazer o quê? Tudo bem, você paga Eu pago, se eu quiser comprar trinta caixas de bebida Eu preciso pegar pra quê, filho? Não, peraí, bola, peraí, peraí Cê vai lá, cê pega, cê é o pegador Eu não tô querendo brigar Eu não quero brigar com ninguém Cê tá se metendo na minha vida, irmão Fica da sua vida, velho Eu nem te conheço, trouxa Como cê chama, velho? Você é o uísca Ah, eu sou o uísca Eu sou, não interessa o que eu sou, velho Bebê lá, parabéns, meu Você bebe na água do fora Você não consegue nem pagar uma água pra mulher, irmão Eu pago, velho Você não dá confiança, bola É que você não sabe o que tá pagando pra gente, entendeu? Ah, tá, tá tomando Pô, parabéns, filho Então, velho, parabéns, meu Não precisa dar toque Se você tem medo de pedir, vai lá e pede que eu te dou Se você tem medo de pedir, vai lá e pede, velho Pra quem que eu preciso pegar alguém se eu já pego a tua mãe, velho Não fala assim, bola Que isso, bola Não precisa pegar ninguém, velho Que isso, bola, não fala assim Eu pego a mãe dele direto, irmão Não, mas é sério isso, boleto É sério o quê? Abaixar o nível aqui Eu, seu vô, seu vô num bagulho Se eu quero pagar a bebida pra todo mundo, eu pago Não, o cara tá sendo bonzinho Só tá dando um toque Ele vai dar um toque pro pai dele, pra mãe dele Eu não quero toque teu, nem te conheço Direto dele, bola Direto dele Ah, manda esse cara tomar no meio do zóio dele Mas qual o problema dele pagar? É porque as mulheres se aproximam do mola pra pegar a bebida E eu não fico nem no camarote Não, bola, agora eu fiquei chateado Agora eu fui chateado Eu entendi o que ele falou Você fecha o camarote Certo Você paga, eu sei que você gosta de tomar aquela vodka cara Toma vodka cara Toma Você paga a bebida pras meninas, elas vão dar pros outros Você tá lá na pista, lá em barra Você pega uma menina que bebeu no seu camarote O que eu vou fazer? Ela pega o bebida e sai Eu quando saio com meus amigos eu pago O cara tá sendo gente fina Gente fina, manda ele cuidar da vida dele, velho Ele tá se metendo na minha vida, esse puta trouxa Não fala assim do cara Mas o bola é uma das pessoas mais solidárias Os melhores amigos que tem Eu saio com meus brothers, eu pago mesmo Eu ganho dinheiro pra gastar com meus amigos Não, eu ouvi falar que você tá gastando toda tua grana Embalada, em carro de luxo Tá, tá brincadeira Tanto que eu tô saindo, tá uma loucura, meu Eu vou no Lanterna, que é mais caro que a Pink Tá, mas você tá fechando o camarote, pô Não fecha o camarote Não é qualquer um que fecha o camarote Eu fecho o camarote Traz vodka russa aqui para a russa, sei lá da universidade Traz bebida aqui para todos Tá na conta do bola E a mulherada vai lá, enche o copo e sai com o outro Aí vai fazer o quê? Não tô nem aí Acontece, Emílio Acontece, Emílio Acontece Eu já fui touro nessa vida Tá louco, carioca Você também fecha o camarote? Não, não Não, não Você falou que eu sou touro, meu Não tô na mão no meu Não, 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 bola De ser boa de mulher, fazer esse tipo de coisa Ah, mas meu Você acha que eu tô ligando Mas você acha que eu tô ligando, irmão? Você acha que eu tô ligando Que eu fecho o camarote Há três anos que eu não fecho um camarote, meu Não, desculpa Eu sempre lá na frente passei pra fumar Eu tive a oportunidade de ir com o Marcos Queza na balada É muito gostoso Mas você é meu irmão, velho De três a cinco mil reais ele gasta Sem dó E pelo carinho que ele tem pela pessoa Então eu fico chateado Se alguém for expor ele Porque ele é uma das pessoas mais carismáticas E mais solida Cinco paus de futa Cinco paus você fica com a conta É verdade ou é mentira, Marquinhos? É verdade E aí eu falei Eu ainda falei Você educado, você tava com a mamá Falei Bola, vou dividir a conta Falei que ia dar uns trezentos reais Quanto é que deu, mestre? Cinco mil Falei, obrigado, bola Deixa eu te dar um abraço Nosso muito de você E fui embora Tô te devendo, confesso Parabéns Dois e quinhentos As mulheres que fazem isso com bola Tem que denunciar essas vagabundas Piriguete 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 Vem lá no camarote Vê se você me acha lá É tudo isso aí que faz isso O cara que tá falando O cara é um Zé Mané É por causa de um trouxa Bola é pegador Ele deve ter visto a bola um dia Eu vou tocar uma música que é triste Eu tenho ódio também desse cara Alô Alô Eu vou tocar música Alô Oi, fala O que você quer? Só de ra... Aqui é o Franéis 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 de onde? Olha a voz Isso é pedregulho Isso deve andar Pedregulho Onde é pedregulho? Pedregulho é do lado de Franca, Emílio Deve andar com a força Branca do Imperador Vamos lá Pedregulho Liga lá na dílice Fecha uma garrafa aqui pra nós Pode falar, querido Emílio Fala, meu amor A cidade com o Otávio Quércia Nasceu senador da república Ah, se não O famoso é o Quércia É, é o Quércia Muito bem O Emílio parece com o Quércia Mas é o seu pai É, é o Quércia Eu quero saber Oi, fala Quem tem Rio de Janeiro O Quércia tá falando assim Pra cá é do Quércia E pra cá também é Tudo é do Quércia Ah, entendi Eu quero saber Meu pai Isso Alô, jovem fã Alô Quem fala? É o Cristiano Fala, Cristiano Onde você mora Agora é só pé vermelho Fala, querido Pedreira Pedreira também Pedregulho Pedreira Pedreira é pé de campinhos Isso Pedreira Fala, pedreira Pode falar Eu gostaria muito de ir na rádio E conhecer vocês Não Bora Não, obrigado No momento não estamos precisando Assim Por favor Não E por favor Por favor Você acha que é assim, irmão? Pede Liga na Globo Pede Pai Lá no Faustão A Mãe não é assim, velho Sou fã de alguém na Globo Na Fátima Bernardes Vai lá Vai assistir o Jornal Nacional Muito bem Posso tocar uma música? Por favor Eu vou sair do Twitter Que estão se metendo na minha vida Eu vou falar um palavrão Deixa eu ver aqui O que estão falando Deixa eu ver o que estão se metendo Não dá todo mundo tomar no zóio Twitterzinho Twitterzinho é só se mete na vida dele É E fala Que bola não abre uma balada Em vez de gastar vai ganhar Eu vou começar agora É uma fofocahada Eu tô falando aqui Você é o Quércio Eu sou o Quércio Orestes Emílio Pode falar O cara é candidato Desculpa Fica falando aí Depois toma multa Não mais Não mais Não mais Não mais Quem deu Ele se mostrou no Twitter Ele se mostrou Renunciou Renunciou Afinou Bola Paga uma pra nós Paga o finão Isso aí que eu pago de boa Então vai você lá no É de Terninho Vai você no Terninho Lá e não me enche o saco O que estão falando Você conhece as vezes Você não é jornalista? Sou jornalista Sou jornalista Pergunta para o que ela tem Deixa eu ver Onde estão se metendo na vida do bola aqui Twitter Todo mundo O que estão falando? Deixa eu ver aqui Eu não quero falar Bom, eu acho que é o seguinte Eu acho que se você tem dinheiro Ninguém tem nada a ver com o que você faz Mas as pessoas buscam É que você não entendeu Eu não falo Eu sei, mas isso é Tá boa fé Eu já não tenho muitos amigos Então com os que eu tenho consideração Eu gasto mesmo Não tô nem aí Mas e essas mulheres que se aproximam Mulher quer mulher Pra passar o pincel e ir embora Que isso, bola Tá certo Por isso você não tem ninguém E eu tô querendo ter alguém Claro Alguém falando Eu quero ter alguém Claro, todo mundo precisa Vai dormir Então vai você que você gordinho Morar a 600 quilômetros de distância Mil Você namora com um cara a mil quilômetros Olha que sensacional João Canhada É isso aí, bola Dinheiro foi feito pra gastar Dinheiro a gente ganha A gente ganha Carioca Daniel Finino Finino é meu amigo, não Vem aqui fazer minha chanta Com o problema inteiro Emílio, Emílio Quando vão colocar homens sarados na pano Nunca Pô, tá faltando Quem é? É, cadê aqui? Ninguém tá falando de você, bola Mas é o único que as pessoas usam o bola Esse é o problema Como usam o bola? Porque a pessoa vai lá Ela fica Ai, bola Joga um charme E no final quem pega O cara de Santos já tá morrendo E você acha que é todo mundo Quem é que vai beber na minha garrafa, irmã? Você tá louca, meu Não, ele falou que ele pegou uma mina Que tava no seu camarão Tá bom, ele pegou Parabéns pra ele Tá aqui, ó, bola Paga na balada Paga pra mim Bola, me paga uma bebida O cara tem dinheiro pra entrar na balada Dez cruzeiro pra entrar Ele não tem mais um tostão Ele tem que fazer isso mesmo Vai fazer o quê? Bola, você pode saber O nível de bebida que você oferece, né? O nível Que é o seu camarote É Tendo com pau Cadê aqui? Pô, eu vou tocar uma música Eles chamaram Bola de Fraco com a Ibiza Que não pega a mulher É, lá Ibiza é uma vergonha mesmo Mas Ibiza não tá pra competir também É, 20 milhões É a vida, né Bola? Todo mundo sarado E toda uma baleia andando na praia Mas você é rico, Bola E alguém sabe que eu sou rico em Ibiza, mano? Eu não sou rico nada Não, você é rico É, sou rico O dia que eu for rico Você vai ver se eu apareço aqui O Bola é rico Você é rico É, é rico É, é rico É aquele barco que você tem O barco eu ganho do meu pai, meu Então Meu pai é rico Meu pai não sou eu Meu pai é meu pai Eu sou eu Você ficou o dia inteiro Eu só tô esperando Eu não fico tomando dinheiro do meu pai Quanto é que custa uma roda do seu carro? Nossa O preço do meu Fala pra mim Fala o seu balacério agora Quanto, eu nem tenho ideia Uma roda, 45 pau Você tá brincando O jogo Uma roda Não, não, não é possível Bola, tem que uma roda e me dá um carro Dá pra comprar uma Land Rover É, 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 é É, 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 é O bola é sua casa Cara, qual é a marca, Bola? A marca, a marca Só pra dar uma É, Lexani O modelo, o modelo É, Lexani Tô lá, ela me chama Lexani Como é que é? Lexani Lexani E é o que? Uma roda importada Uma roda importada De onde vem essa criança aí? Nos Estados Unidos Mas por que quer dizer Uma roda? Porque é muito grande, velho É um Bigfoot Uma roda Bom, eu vou tocar uma música Que agora eu tenho Uma tensão de demoração Saca, meu Vamos tomar no meio do Opa, tá louco Tá louco Que agora eu tenho Aí ден Skeks E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Portofino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto